Oi filha, tudo bem aí? Tudo bem meu amor? Se eu coloquei você pra dormir, olha o jeito que você acordou. Hein, coisa linda? Olha o jeito que você acordou, princesa. É bonito isso? É bonito? É bonito, Tico? É bonito, meu amor? É bonito? 13 de março de 2011.